Mais uma vida que se perde nas rodovias da região, um acidente de trânsito envolvendo um caminhão. Quem atualiza os dados é o Salso Kinner, direto da redação. Boa noite, Kinner. Boa noite, Samuel Sintra. Boa noite a todos os nossos telespectadores e também internautas. É como você disse, infelizmente o caminhoneiro Jean Carlos Moreira, de 37 anos, morador da cidade de Cristais Paulista, morreu em um grave acidente de trânsito na rodovia entre Cajuru e Mococa, na noite dessa quarta-feira, dia 26. O acidente teria acontecido por volta das 23 horas, 11 da noite dessa quarta, por motivos a serem esclarecidos. Um outro veículo teria batido na traseira do caminhão, dirigido pelo morador de Cristais, que acabou pegando fogo rapidamente. Jean morreu na hora do acidente. Segundo a irmã do caminhoneiro, Luana Moreira, o irmão seguia os mesmos caminhos do pai, que também era caminhoneiro. Ele trabalhava a serviço da empresa de latucínios Jussara, aqui da nossa região. Pois é, muito triste, né? A gente lamenta mais um caso de morte envolvendo acidente de trânsito. Praticamente todos os dias nós temos casos de acidentes que terminam com mortes.